O Piauí tem uma média de mortes por pressão alta maior que a média nacional e também maior que a média do Nordeste. A hipertensão arterial precisa de diagnóstico precoce para ter o tratamento adequado e as altas temperaturas contribuem para possíveis crises e até a morte. Manter a rotina de trabalho e atividades físicas diante das altas temperaturas é um dos maiores desafios no período do BR-Obró. Durante a caminhada de final de tarde, por exemplo, a água é a principal aliada do Terezinense. Tem que sempre estar com água. É a principal aliada. E dependendo até do horário protetor solar. Água, muita água. E disposição, né? Porque é nesse calor. O período exige realmente muito cuidado. Para se ter uma ideia, nem mesmo após o pôr do sol as temperaturas diminuem de maneira significativa. Nós estamos, por exemplo, próximos das 18 horas e 30 minutos na gravação dessa reportagem e esse termômetro, localizado na zona leste de Teresina, marca, no momento, 36 graus. No último domingo, cinco cidades do Piauí apareceram na lista das mais quentes do Brasil. Oeiras, com 41,5 graus, ocupou o sexto lugar mais quente do país. Floriano, com 40,9 graus, também constam na relação São João do Piauí, com 40,7. Alvorada do Gurgueia, com 40,3. E Picos, também com 40,3 graus. Mas você sabia que o calor pode prejudicar a situação de pessoas com problemas cardiovasculares? Esse cardiologista explica como os altos índices de calor afetam a saúde de quem possui histórico de problemas no coração. As doenças cardiovasculares têm uma ocorrência aumentada, principalmente por conta dessas altas temperaturas que levam a alterações cardíacas. Então, você tem, por exemplo, uma vasodilatação e isso leva a uma redução da pressão arterial. Assim como, por exemplo, a desidratação, que é muito comum nessas épocas do ano. Isso também faz com que haja uma redução da pressão arterial. Então, o cuidado principal em pacientes que tomam alguns medicamentos que reduzem a pressão arterial ou que, por exemplo, são diuréticos, em que há também um aumento dessa perda de líquido. O especialista também fala sobre os sinais manifestados pelo corpo e que devem servir de alerta para que as pessoas procurem auxílio médico. Principalmente a sede, né? Isso é um sinal importante. Então, cuidado em relação à sede. A diminuição da urina, do xixi, ele também pode levar, quando você está desidratado, redução da pressão arterial, taquicardia, quer dizer, coração acelerado e tonturas. São os sintomas mais frequentes que a gente tem observado. Segundo o DataSus, a taxa de mortalidade no ano passado no Piauí foi acima da média nacional. Em todo o Brasil, foram 28,8 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. No Nordeste, o número foi de 31,9 para cada grupo de 100 mil habitantes. Já no Piauí, houve um salto de 43,7 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas. Diante dos números, é preciso ficar atento às recomendações. Primeiro, selecionar o horário que a gente vai iniciar uma atividade física. Então, de preferência, nos horários mais cedos do dia ou, então, no final da tarde, por exemplo, à noite, são os horários mais amenos. Proteção é extremamente importante pela insolação em si e também pela desidratação. Então, usar, de preferência, camisas mais longas, chapéu, óculos de sol, isso ajuda também. A hidratação sempre é necessária. Então, nesses momentos, é importante que a gente tenha essa percepção de que dois a três litros por dia de líquido é necessário. Quando a gente fala líquido, é água, né? É refrigerante, bebidas que não são naturais e não são interessantes. Então, é água mesmo. Evitar o consumo excessivo de álcool, porque, por incrível que pareça, o álcool desidrata. Mesmo aquela cervejinha, você também tem uma desidratação pelo consumo da cerveja. E, se for hipertenso ou tomar medicamentos que reduzem a pressão arterial, como, por exemplo, diuréticos ou beta-bloqueadores, que são outros tipos de medicamento, procurar acompanhar com um cardiologista ou com o seu médico de rotina para evitar essas complicações que acontecem, geralmente, nessas épocas do ano.